Olá, começa mais uma edição do Radar, esse podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Como sempre, me acompanha aqui o Bruno de Oliveira. Tudo bem, Giovana? Como vai? Um abraço a você e a quem está nos ouvindo neste momento. Muito bom. E mais uma vez recebemos o nosso ilustre convidado carioca, Fernando Miragai, editor de soluções de conteúdo. Miragai, como é que está? Tudo bem, Giovana? Tudo jóia? Obrigado pelo convite mais uma vez. E um abraço a todos os ouvintes. Também bom dia aí, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, Miragai. Isso aí. Da hora que está se ouvindo esse nosso radar. Seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Bom, o tema da nossa edição de hoje é o mercado de picapes no Brasil. É um segmento que tem se desenvolvido de forma surpreendente, acompanhando essa toada de veículos com maior valor agregado no mercado brasileiro. Então, bora rodar vinheta e falar sobre isso. Então, temos aí dados, né, Miragai, do crescimento do mercado de picapes. O que você pode apresentar para a gente e começar essa conversa? Então, Gil, o que a gente observa é que o mercado de picapes é um daqueles segmentos, uma daquelas categorias que não sente a ofensiva dos SUVs. Não perde mercado. Pelo contrário, ganha. A gente tem os dados aqui que em 2019 as picapes, considerando todas, de todos os esportes no mercado brasileiro, representavam 13% de tudo que era vendido aqui no país. E as projeções é que esse segmento, em 2025, já vai responder por 18%. Quer dizer, é um mercado que não se ressente da ofensiva dos SUVs, que não dá nem para falar que é moda dos SUVs, realmente é uma tendência, e ainda demonstra o crescimento. E eu acho que isso é reflexo também dos lançamentos que a gente vê por aí, das estratégias que a gente vê as montadoras adotando para segmentos de picapes. Tem gente entrando que vai, tem player novo aí chegando. Tem muito lançamento já de renovação de produto, muito lançamento agendado aí para os próximos três anos. Assunto é o que não vai faltar. E é onde as montadoras estão focando, inclusive, de olho também, em uma rentabilidade maior que a ordem da indústria agora. Sim. Sim. Sem dúvida. Eu acho que isso é um segmento que tem muito espaço ainda para se crescer. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Mauro Corrêa, que é da CAOA, da CAOA montadora. Eu perguntei para ele, nossa, vocês agora estão pensando em trazer vários modelos, era uma época ali próxima ao fechamento da sociedade com a Sherry. Eles estavam prometendo vários modelos de SUV, e eu perguntei assim, bom, vocês vão ter veículos posicionados em vários segmentos. Onde é que falta crescer? Tem espaço para crescer? Ele falou, claro que tem, as picapes. Exatamente. Então, eu acho que ainda é o grande campo a ser explorado por todas as montadoras. Ainda tem muito espaço, principalmente a partir do momento em que elas perceberam que é possível fazer subcategorias dentro da própria categoria. E é possível fazer também picapes em cima de monobloco, em cima de carros de passeio, como está aí provando, a Toro é um sucesso. E que não especificamente precisa ser uma picape compacta, ali como a Estrada Saveira. Você pode fazer a Toro é um exemplo, a Oroque é um exemplo, a Maverick é um exemplo, que usa uma base de carro de passeio. E é um desenvolvimento mais, não mais tranquilo, mas acaba sendo mais em conta, assim, em alguns aspectos, na hora de fazer esse projeto. A própria Sherry lançou na África do Sul, no ano passado, um S1, perdão, uma picape em cima do Tiggo 7, que inclusive foi cotado, estava no radar da Kawat Sherry com essas mudanças, a gente não sabe como é que ficou, mas fazer uma picape, inclusive também eles tinham um projeto de uma picape em cima do Tiggo 2, mas no fechamento da fábrica de Jacareí, também não se sabe qual vai ser o rumo, mas faz todo sentido, que é um mercado a ser muito explorado. E é o que eu estava falando, né? Tanto que está sendo pulverizado, né? A gente vê várias subcategorias dentro da categoria. Sim, eu acho que a Fiat Toro, especificamente, ela conseguiu fazer com que as outras montadoras abrissem o olho para o segmento, né? Por causa da pegada que eles imprimiram, até com propaganda, etc., de que é um veículo que deixa de ser apenas para aplicação comercial, mas também é um veículo que pode ser urbano. Então, a partir do momento que se cria esse benchmark, né? Como se diz no mercado, as outras montadoras, acho que viram e falaram, olha, esse produto conseguiu cavucar uma brecha que até então ninguém conseguia, né? Que antigamente quem comprava a picape era quem? Quem tinha algum trabalho específico para fazer, que demandava um transporte de certo tipo de carga. Agora não, começaram a se propagar essa ideia de que a picape também tem um uso urbano para o cara que, por exemplo, sei lá, trabalha no campo, mas vem muito a cidade ou mora na cidade e tem que se deslocar, né? A pegada esportiva também, do cara que pratica algum tipo de esporte no final de semana. Então, acabou se tornando um veículo versátil, né? Eu queria aprofundar um pouco nesse raciocínio, Bruno, para a gente falar um pouco sobre os motivos que fizeram esse mercado bombar. Então, foi mudança no perfil do consumidor? Foi mudança do produto, né? Esse exemplo que você citou da Toro, foi uma questão de renda, né? Esse momento que a gente está vivendo no mercado brasileiro, em que o tal do carro popular está desaparecendo, ou já desapareceu faz um tempinho, talvez, né? E a gente esteja reforçando a venda para um consumidor que já é mais endinheirado. Qual a visão de vocês sobre isso? Mira, o que você acha? Eu acho que a Toro, vamos ser justos, quem teve essa ideia primeiro, não a primeira, mas o primeiro lançamento foi a Oroque, né? Só que a Oroque, eu acho que ela acabou adotando, ela vendeu um perfil mais de realmente para trabalho. Era uma picape com uma caçamba maior, com a versatilidade da cabine dupla, um porte maior, uma capacidade de carga que acabava se assemelhando à da estrada, mas oferecia um pouco mais de espaço e outra proposta. Mas a Toro, ela emprestou aquela cara de carro realmente passeio, de um carro esportivo, e que dá para a pessoa ter uma picape, ok, ainda é difícil de estacionar, é, mas dá para você ter essa picape em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Dá para você ter uma Toro. Não é aquele drama de você ter uma S10, uma Ranger, que são maiores, né? E que você não tem facilidade vaga, é ruim para você parar no seu estacionamento do prédio, do prédio do trabalho, do prédio onde você mora. Então, eu acho que veio com essa proposta. E eu acho que a Fiat realmente virou a chave no segmento, porque a Toro, ela empresta um desenho que foge do lugar comum das picapes. Ela oferece um comportamento de carro de passeio, que é outra coisa que eu acho que faz diferença. A gente sabe que picape média para cima usa longarina, é uma coisa mais desconfortável, não tem como, ainda mais quando ela está vazia, porque tem uma suspensão preparada para se levar a carga, é o propósito dessas picapes. E a Toro não, ela tem um comportamento de carro de passeio realmente, ela é mais centrada, tem uma dirigibilidade mais fácil até para esse público. E a Fiat enxergou isso e as outras montadoras começaram a perceber isso. E eu acho que foram além, como a gente vai falar depois, que estão enxergando já nesse segmento da Toro, outras possibilidades. A Maverick já foi para uma proposta um pouco maior, mais de carro de passeio. A Montana veio com uma proposta um pouco mais baixa, para ficar no meio termo ali e ser um carro mais acessível. Então, eu acho que a Fiat meio que abriu as portas e vai todo mundo para essa, para explorar esse segmento. Eu acho interessante dois aspectos sobre esse assunto. O primeiro, do ponto de vista do consumidor, é o fato desses veículos representarem uma espécie de novidade, uma coisa diferente, num mix que é muito já povoado por SUV. Ou sedãs, que hoje se vende menos, mas enfim, ainda existem por aí. Então, tem esse apelo da novidade, do cara que assim, ah, eu não quero ter um SUV. Porque, entre aspas, todo mundo já tem, é o que se fala bastante. Então, eu vou para uma aposta, para algo que é diferente ali, em termos de design, de possibilidades de uso que eu posso ter. Isso é algo que eu acho interessante, que esse tipo de veículo traz para o consumidor. Aí, do ponto de vista da montadora, eu acho que é muito interessante, e elas acabaram apostando muito nisso, porque, como você falou, quando você constrói um veículo em uma base que já existe, isso em termos de custo é formidável. Você imagina, vai se gastar pouco para se desenvolver, usa, eventualmente, até menos componentes do que um veículo, e você consegue ter uma margem grande. Então, eu acho que a aposta está muito nisso, no aspecto do consumidor, por oferecer um design e aplicações variadas, por ser versátil, e para a montadora é interessante, o ponto de vista da construção, porque, como eu falei, o custo, eventualmente, é mais baixo, e você consegue uma margem maior em cima disso. Exatamente. E você pode pegar também bases consagradas, e, assim, bases que seriam descontinuadas. O maior exemplo é o da Ford Maverick, que é o Maverick. Maverick. Ou Maverick. Porque ela pega uma plataforma, a plataforma C lá da Ford, que era do antigo Focus, que sempre foi muito elogiada pelo acerto dinâmico, pela suspensão, e aplica isso no Bronco Sport e na Maverick. E você tem... Eu dirigi recentemente a Maverick, ela é um sedã. Ela é um sedã com caçamba. Para mim, hoje, é a picape com comportamento dinâmico melhor. Até a distância do chão é baixa. É fácil de você acessar. Não é aquela picape difícil de você acessar, que você tem que... Segurar na alça. Não, ela é fácil de acessar. E ela tem realmente um comportamento dinâmico, assim, que eu nem na Toro ouvi. Entendeu? Eu achei o comportamento dinâmico dela e a dirigibilidade dela muito elevada. E aí, a gente lembra. Pô, é uma plataforma do Focus. É um carro que era excelente. Ok, a estratégia da Ford foi deixar esses carros de passeio, exceto SUVs, de lado. Mas ela também sacou que poderia pegar essa base, que é uma base bem consagrada, vamos dizer assim, com uma boa reputação, uma plataforma, uma arquitetura boa, e transforma em dois produtos bons. O Bronco Sport e a Maverick. Para você ver, o tempo de desenvolvimento que se economiza, na comparação de você ter que fazer tudo do zero, é absurdo. Sim, partir de uma plataforma nova, imagino. É enorme. E a gente tem, pegando até esse gancho, eu gostaria de falar um pouco dessa coisa da segmentação. Então, a gente fica, um mercado de picapes premium se fortalecendo. A gente tem aí a RAN, que é um dos focos do crescimento da Stellantis para esse ano, junto com a marca Citroën, a marca RAN, puxar o crescimento, apesar de ser muito segmentado. É interessante. O que a gente tem para chegar aí, Mira? Então, vamos falar das médias primeiro? Vamos, vamos. A gente teve a RAN Classic, que acabou de ser apresentada pela RAN. Ela só tinha picape gigantesca, acima de R$ 400 mil. E a Classic, ela vem com uma proposta para brigar justamente nesse topo das, topo de linha das médias, que a gente chama, Hilux. Todo mundo sempre mira a Hilux quando fala de média. Ah, não. Nosso foco é a Hilux porque é uma referência de carro com boa reputação, que passa status, o público do picapeiro. A Hilux é meio que uma entidade superior. É uma coisa muito engraçada. A Aero 200 também, né? É, mas eu acho que a Hilux, por ser Toyota e por ser Hilux, ela tem uma predileção no mercado que não obrigatoriamente ela é a melhor picape média do segmento. Eu, pessoalmente, não a acho a melhor. Mas aí, em questões, várias questões. Ela é uma ótima picape para o que ela se propõe, para lazer ou para o trabalho, ela é uma ótima picape. Mas eu acho que tem concorrentes até melhores ali, mas que não exercem esse fascínio. Não obstante, ela é a picape média mais vendida do país hoje, na frente de S10. É o Corolla das picapes, né? Exatamente. E é mais no varejo, porque se você for separar por venda direta, ela vende é mais no varejo, então ela se sustenta no varejo. Porque no atacado, a S10 tem um trabalho melhor, a própria L200 tem um trabalho melhor. Então, ela tem esse fascínio. Então, a RAM veio, eu acabei desviando um pouco de assunto, mas a RAM veio para, essa RAM Classic, veio para brigar nesse segmento topo de linha com a Hilux, a L200, as versões mais caras dessas picapes. Então, ela já está, ela não desceu um patamar, mas ela quer oferecer uma opção de uma picape robusta, de luxo e potente, que ela usa um V8, bem robusto, para brigar já num segmento que já começa a ter mais volume. A gente já está falando, até então, ela era de início, com a 3500, que é aquele caminhão, basicamente, para andar na cidade, a 2500 e a 1500, são ali para você, se diferenciar em segmentos que são pouco explorados hoje, dá uma margem boa, mas estamos falando de, estamos falando de volumes menores. Com a Classic, ela já está querendo brincar, ali no Play. Ela já está querendo brincar com a criançada mais animada no Play. E eu acho que, ela leva uma vantagem, de ter essa imagem, de uma marca que está chegando, mas é uma imagem de, robustez e luxo, e principalmente de robustez, porque o cara vai olhar assim, pô, é a Han, aquela que é 2500, é só uma picape grandona, então, acho que ela chega ali, bem forte, acho que a estratégia da Han, é muito inteligente, nesse sentido. Sem dúvida. Tem todo o apelo da marca, nos Estados Unidos, acho que o principal ativo, e uma grande vantagem, para ela, eventualmente decolar no mercado, é esse apelo que a marca tem aqui, de uma picape mais, entre aspas, esportiva, digamos assim, mais robusta, de apelo, de motorização mais potente. Exatamente. Tem uma imagem forte a marca, apesar de ser nova no Brasil. É, pouco, pouco, em pouco volume, pouco explorada. E a gente falando ainda de média, hoje, a gente tem a Peugeot, com a Landtrack, que vai ser, já está sendo montada no Uruguai, está atrasada, era para ter chegado no passado. Ela é na Nordex também? É. Aliás, tudo é montado na Nordex, no Uruguai. Tudo é montado na Nordex. É tipo a Foxconn, na América Latina, né? É, lá é montada, todos, vários picapes são montados, a Transit é montada lá também. A Ford Transit também. A Ford Transit. Então, a gente está vendo, o curioso da Peugeot, é que a Peugeot, ela já teve momentos de picapes aqui no Brasil, bem distintos, né? Não sei se vocês lembram daquela picape de 1,3 tonelada, que ela vendia, que era feita no Mercosul também. Que tinha a Peugeot na lata, né? Exatamente. E era uma picape muito robusta, e você não tinha nada que oferecesse capacidade de carga de 1,3 tonelada, por aquele preço naquela época. Então, ela vendeu muito. Hoje, elas sumiram, não sei o que houve, você vê muito pouco na rua, mas na época, nos anos 90, nos 2000, você via muito dessa picape. E ela tentou aí, fazer uma, pegar esse relativo sucesso, com a Hogarth, que foi um retumbante fracasso, foi um grande equívoco. Até hoje, a Peugeot se ressente disso, inclusive, com a Matriz, os investimentos agora, não são tão, não eram, antes da Estelante, não eram tão decididos, mas tanto pela filial, a Matriz, depois dessa, não, a gente agora que vai mandar, vocês já fizeram, vocês já tiveram o equívoco que vocês podiam ter. Então, teve esse problema. E agora, ela tenta ir, por um segmento, de picape média, que é mais complicado, você precisa de um pós-venda muito forte, você precisa de um produto muito bom, com essa Landtrak, que é um produto Xangã, é um produto chinês, da parceria que a PSA tinha, com a, com a Xangã, eu acho que é a Xangã, posso estar falando, depois eu vou até confirmar, mas eu acho que é com a Xangã. E vem com essa, com uma picape muito bonita, e na Finatran, quando eles apresentaram, quando eles falaram dessa picape, eles já falaram. Xangã. É Xangã, sim. Eles já falaram, a gente quer disputar mercado com a Hilux, então eles vêm forte. Com a Stellantis agora, eu acho que eles têm um suporte de... De rede, né? De visão comercial e rede, e não visão, acho que de estratégia de rede comercial, que eu acho que a Stellantis trouxe para a Peugeot e para a Citroën, que pode fazer diferença para essa Landtrak. Vamos ver, ela está atrasada por vários motivos, já é vendida em vários mercados aqui latino-americanos, e chega ao Brasil até o final do ano, e há uma expectativa forte por ela, eu acho que... Bonita ela é. Vamos ver se ela é... Entrega o que tem que entregar para bater de frente com a corola das picapes, como você falou, Bruno. Muito bom. E a gente tem, né, além da movimentação das marcas já estabelecidas no Brasil, as chinesas, né? Bruno, você citou a Caoa Cherry, né, que lá atrás mencionou isso, e aí um levantamento, até os dados que o Mira citou no começo da edição de hoje do podcast, do crescimento do mercado, que é da S&P Global, que o Fernando Trujillo, consultor e super parceiro nosso, passou, ele cita também a previsão de que entre 2023 e 2024, a Caoa Cherry lance uma picape, e tem a Great Wall, que você também acompanhou a inauguração e tudo mais. Quais são as expectativas, né? Será que essas marcas chinesas vão vir com uma nova proposta para esse segmento? É, no caso da Great Wall, tem o apelo da eletrificação, né? Eles estão explorando bastante isso, né? Então vão tentar entrar nesse mercado com algo diferente, né? Porque o Mira estava até agora falando aqui, ah, vai chegar uma picape da Peugeot e tal, quer brigar com Hilux e tudo, mas assim, a gente tem que lembrar que já é um mercado cativo de algumas marcas, é muito difícil você chegar e disputar lá em cima já com elas, né? Então, quanto mais diferente for o seu produto, eu imagino, acho que aumentam as chances de você ter algum sucesso comercial com o que é novo. E no caso da Great Wall, com a, se não me engano, com a marca Val, que vai chegar a... não, Power. Power, Power. Eles falam Power, eu não sei se dá para... É, mas o Salon Power pode ser uma brincadeira... Acho que vai levar um tempinho para aprender, né? É, mas pode ser uma brincadeira boa de falar, com o modo de falar pode ser uma estratégia boa, inclusive. Sim, e tem esse apelo da eletrificação, que seria uma novidade interessante, enfim, e atrair a atenção de um nicho dentro do próprio nicho, já que é das picapes, né? Mas, de qualquer forma, um ponto também que é válido a gente discutir aqui, é de como que as picapes, elas se inserem muito bem nas estratégias das montadoras, nas estratégias atuais das montadoras, de sempre buscar maior rentabilidade, com baixo volume. Então, acho que, assim, se a gente for analisar marca por marca, lançamento previsto por lançamento, e o que elas estão falando, a picap, os modelos de picapes são fundamentais para essa estratégia de se produzir menos volumes e maximizar as margens em cima disso. Com certeza. Não dá para desassociar, não é só mais SUV que vão conseguir isso, acho que a picap, ela parece como um trunfo importante. Claro, lembrando que eu acabei esquecendo de citar que nesse segmento de médias aí, onde a Power ou Power, vamos aguardar. Eu e a Giovanna, nós estivemos lá na Great Wall, eu lembro muito bem do pessoal falando Power lá, e eu confesso que até ficava, nossa, mas sobre qual marca que eles estão falando? É verdade, é verdade. Mas deve ser um trocadilho. E que nesse segmento aí, a gente vai ter as novas gerações de Ranger e Amarok, que vão usar a mesma base, inclusive vão ser feitas aqui, o mesmo chassi ali, vão ser feitas aqui na Argentina, em General Pacheco, e a gente também tem a nova geração da S10, que já está sendo preparada, deve chegar a Ranger e Amarok, a previsão é 2024, e a S10 acho que é 2025. Claro, com uma margem de erro para cima ou para baixo, provavelmente, ainda mais com esse problema dos semicondutores, que está longe de arrefecer no momento. Mas eu achei interessante que você lembrou da Great Wall, porque realmente, agora é a busca por diferenciação. E o que a gente vê também nos segmentos de baixo, a Maverick veio para ser, por exemplo, voltando a Maverick, ela veio para ser um, não veio para brigar com ator diretamente, ela veio para ser um degrau acima, para ser de nicho, para ser uma coisa mais, tanto que eles não estão, vem com uma versão única, vem do México, não vem com volume, é para ser realmente uma opção para o cara que não quer ter uma Ranger, o cara que não quer ter uma Ranger grandalhona, quer uma picape mais para o lazer, então ele vai, até porque ela é mais cara que a Ranger cabine simples, para você ter ideia. É uma Ranger urbana. Exatamente. E a gente tem a Montana, a nova geração da Montana. Bem lembrado. Altas expectativas. Altas expectativas, e até o Léo Félix, na coluna na Automotive Business, atentou para esse detalhe, que a Montana também não quer bater de tão de frente com a Toro, ela quer ser um subsegmento, ela quer ser um meio termo entre a Orochi e a Toro, justamente para ter um ganho bom, não ter um custo muito alto, como a Toro tem, que dizem que a Toro realmente tem um custo muito elevado, para a Fiat, e para ser esse meio termo, tanto que ela vai vir com uma capacidade de carga boa, a base do Tracker, motor 1.2 igual do Tracker, de 132, 180 cavalos, e, mas uma suspensão mais simples, um eixo de torção, não vai ser um multibraço, como o da Toro, uma caçamba generosa, mas é um nível ali para ficar entre a Orochi e a Toro, e eu achei bem interessante essa estratégia da GM. Se a gente levar em consideração o tempo que eles estão lá fechados, debruçados em cima de remodelação da linha em São Caetano e tudo mais, para poder produzir a Montana, eu particularmente não espero algo que seja menos do que inovador, da parte da General Motors. E é um modelo que vai ajudar muito a sustentar a própria produção local da GM aqui no país. Se a gente pegar, tem lá em Gravataí a produção de Onyx e tudo mais, mas não é, o modelo não é mais a menina dos olhos da montadora no mercado local, pelas razões que a gente já explorou bastante aqui no radar, que é questão de margem de lucro e tudo mais. O foco será a S10 lá em São José dos Campos, que é produzida lá já há algum tempo, e os SUVs mais a Montana aqui em São Paulo, aqui no ABC Paulista. Então, mais uma vez, é importante a gente observar como que picapes fazem parte, na verdade elas desempenham um papel fundamental na estratégia de busca de lucro das montadoras. Exato. Exato. Não, desculpa, pode falar, eu ia só ir completar com uma coisinha que... Não, complementa, por favor. Antes disso, Mira, só uma coisa, você acha que as montadoras em geral já perceberam que não dá para brigar mais com a Toro? Eu acho que sim. Não dá para brigar com a Toro e esquece, não dá para brigar com a estrada. Então vai para o degrau acima, para ter mais retabilidade e desiste de brigar com a estrada, porque a estrada não dá, é um fenômeno. É muita picaco que os caras fazem, os caras... Ah, o pessoal fala assim, ah, claro, 80% é para venda direta. Paciência, mas é. Vende. Está tendo uma vazão ali, né? Exatamente, é o vínculo mais vendido do país. A Toro se colou na estrada ou a estrada se colou na fama da Toro? Não, acho que a Toro se colou na fama da estrada, mas já se descolou, né? Eu acho que ela já... A pessoa já enxerga como você falou, eu não quero ter um SUV, mas também não quero ter um carro, não quero ter um hatch, um sedã. Aí ele vai para a Toro, porque ela vai te oferecer aquela visão, aquela imagem de esportivo, de picapeiro, ao mesmo tempo que ela vai te dar conforto, vai te dar equipamento, e você não vai querer arrancar os cabelos para estacionar aqui em São Paulo, entendeu? ou no Rio. Então, acho que ela se descolou, mas ao mesmo tempo, como ela é muito dominante nesse segmento, eu acho que as outras marcas se distanciaram também, tanto em termos de custo, de produção de uma picape desse nível, como também posicionamento. Eu acho que a Montana, indo no andar de baixo, a estratégia da Chevrolet vai estar mais certeira do que querendo bater de frente. E eu acho que é por isso também que a Volkswagen não se decidiu sobre a Taroc. Sim, e a... Ah, esse é um drama bom, da Volkswagen Taroc. Nossa, é uma novela, né? É uma novela. Porque quem foi no Salão de São Paulo em 2018 olhou, o carro está pronto, gente. Quer dizer, pronto. Era conceito, né? Tem os ajustes. Mas era conceito é daqueles que totalmente viáveis e prontos para entrar em produção. E ele tem soluções legais. A Taroc, a picape, tem umas soluções muito legais. Mas a Volkswagen está nesse dilema. O próprio Pablo de Si deu uma declaração de que falou que na Argentina não é viável. Nesse momento não dá para fazer a Taroc. Ele falou isso esse ano, se eu não me engano. Ou seja, então está em compasso de espera ainda. Será que é... só que eu acho que a Volkswagen tem que correr para esse segmento para também buscar essa rentabilidade que a gente está falando aqui. Ou será que eles vão fazer igual fizeram com SUVs? Demoraram para entrar para entrar com tudo? Pode ser. Quando chegaram, chegaram também pé na porta e sangue nos olhos. Dois SUVs bons, T-Cross e o Nivus. O Taos é uma coisa meio... Acho que mais para marcar território porque eu não... eu acho um SUV meio deslocado até do que a... da tradição da Volkswagen em termos tanto de... aí de dirigibilidade mesmo. Você dirige um Taos. Você não... Parece que você não está no Volkswagen. Parece que você está num carro de marca japonesa. Enfim. Mas é... não vou entrar nesse mérito. Os cuidados para não citar nomes. Não, mas eu acho que não é nenhum mérito disso, mas foi o que a Gi falou. Eles entraram com tudo, vieram, estão vendendo bem, T-Cross, só não vendem mais porque tem problema de peça, de componente, de semicondutor. e de repente é isso, Gi. Quando eles chegarem vão chegar já com a Amarok nova, com uma de repente Amarok mais bem posicionada também, mais bem trabalhada no ponto de venda e com a Tarok. Vamos ver. porque a picape era muito legal. Sim, eu acho que o que pesa também nesses momentos de quando produzir e onde produzir e quando trazer é quando a gente fala de picape a gente tem que falar um pouco de emissões também, né? Porque no fundo ali acaba contabilizando no mix da empresa a quantidade de emissões que cada veículo tem e tem as metas, as quantidades, os limites que cada montadora tem que atender para, enfim, não pode extrapolar, né? Então, eventualmente está falando de veículos que tem uma potência bem alta, tem, às vezes, é só gasolina, né, diesel. Então, acho que quem vai sair para um chegar para o outro chegar, entendeu? Acho que tem um pouco isso também nessas horas, né? É, até para atender, né? As demandas de eficiência energética de rota 2030, tudo mais, né? É, tem todo um cálculo, né? E eventualmente, bom, o Mira falou, tem Taos, tem Nivos, tem T-Cross, vamos colocar, tem até o final do ano tem o Gol, Polo, Virtus, Tiguan, Tiguan, então, bom, vamos trazer uma picape, tem a Amarok, né, também? Amarok, vamos trazer mais uma aí, mas aí, vamos fazer a soma lá, aquelas fórmulas do Gol. Aquela equação lá para o Proconv, né? Isso, é, bom, extrapolou o coeficiente aqui, então vamos ter que esperar tirar mais alguém para, acho que pesa um pouco isso também, porque senão, bom, né, acho que a montadora não perderia tanto tempo assim num filão que está demandante, né? Sim, com certeza. Então, mas aí eu vou dar uma provocada também, em se tratando da Volkswagen nos últimos anos, alguns equívocos, quem sou eu para falar que é uma montadora até equivocada, desculpa, mas alguns movimentos errados, porque a Volkswagen nos últimos 20 anos, ela deixou os mercados aí muito de mão beijada para a Fiat e para a GM, vamos combinar. A demora em voltar a produzir o Voyage foi uma, o posicionamento do Up foi uma coisa complicada, essa saída de linha do Gol, será que é o, ok, a gente estava falando de rentabilidade, né, a gente sempre, é essa, é essa questão, mas será que é o, é o momento de tirar o Gol até essa linha nova de SUVs compactos ficar pronta e tascar um Polo Trek para fazer às vezes de carro manter o Virtus, mais acessível da marca. Que é um sedã. Exatamente, né, mas, bem, o tempo dirá, não sei, se tratando de Volkswagen eu sempre fico assim na expectativa, porque, que às vezes ela realmente parece que demora tanto, mas como a Gi já falou, quando chegou, chegou com tudo, com os SUVs como o melhor exemplo. agora, agora Mira, você falou, você lembrou muito bem da Orochi como a pioneira, né, nesse campo onde a Toro hoje nada de braçada, né, agora, por que a Orochi não decolou e a Toro assim, porque é Fiat? Cara, primeiro, posso ser sincerão? Claro. Faz favor. porque ela tem um design bastante controverso, né, eu acho que o primeiro motivo, infelizmente, ainda mais para esse tipo de público que você quer pegar primeiro, né, um público diferente para picape. Que tem uma coisa de status, talvez, né? Exatamente, o desenho dela é muito complicado. Então, ela chegou no momento que se você estava explorando esse público, pô, ela é legal, ela é maior que uma estrada, ela é maior que uma assaveiro, mas, nossa, o design dela não favorece, tá? Aí é uma opinião minha para um design controverso. Claro que, estrategicamente, não sei se você lembra quando a Orochi foi lançada em 2016, se eu não estou me... se a... se os meus neurônios não estão me enganando, em 2016, ela foi lançada mais ou menos por volta de... início ali, primeiro trimestre, segundo trimestre, a Fiat já começou a lançar um monte de teaser da Toro e dali você já via que a Toro tinha um outro desenho. Era um desenho, inclusive, que fugia do que a gente estava... aquele estilo quadradinho, muito retinho de picape, era toda angulosa. Então, ali a Fiat, a Orochi já se ressentiu porque o cara que ia comprar falou, não, vou esperar essa Fiat Toro para ver qual é, né? Pensando no mercado. E aí você também tem uma rede de... Você tem o know-how da Fiat com o picape, a estrada, e aí você também tem uma rede de concessionários muito mais potente. E uma rede de concessionários que sabe que trabalha agressivamente ali no ponto de venda. Você vai em qualquer concessionário da Fiat, preço tabela do Argo, vou te dar um exemplo, preço tabela do Argo é 71 mil, aquele mais barato. Você consegue sair na loja com uns 2 mil reais de desconto mole, porque os caras trabalham muito forte no ponto de venda. Então, eu acho que foram vários fatores. Rede de concessionárias maior, poder de barganha maior, de você oferecer um carro com um preço mais atraente, e o design. Eu acho que o design também pesou muito a favor. E outra coisa, a Toro tem uma coisa que as outras não têm. Tem a opção de motor turbo diesel. Motor turbo diesel muito bom. Uma capacidade de carga muito boa. isso tudo, eu acho que pesou a favor da Toro. E agora, eu acho que a Oroque meio que... Não vamos mais tentar brigar com ela. Perdeu o bonde. Eu sou seu pai, ok? Ela fez até essa propaganda, né? Eu sou seu pai, né? I'm your father. Mas, deixa pra lá. Deixa a Toro lá. Eu acho que ela tem que mirar nessa pegada mais pra trabalho. Sim. Muito bom. Dos modelos produzidos no Brasil, eu acho que é o mais exportável deles. A Oroque. A Toro. A Toro, sim. Só que, não sei porquê, enfim, envolvem outras questões também, acordos bilaterais e tal, mas, eu acho que deveria ser algo mais explorado até pela Estelantes, né? De tentar levar a Toro pra além do... Ela veio no RAN, né? No México, né? Ela é RAN, RAN 1000. Se eu não me engano, ela é RAN 1000. A Estrada é RAN 750 e ela é RAN 1000. Eu acho que ela podia ser mais explorada mesmo. Porque ela é uma solução muito boa, cara. Pra mercados que tem o mesmo perfil do Brasil, assim, eventualmente tem os consumidores compartilhando o mesmo perfil, acho que ela teria entrada, né? Porque não é tão caro, eventualmente, quanto uma picape já consagrada. Não é tão robusta, né? Quanto uma picape já consagrada. Por exemplo, se a gente pegar a Toro na comparação com o que é Light Truck nos Estados Unidos, a Toro é o segmento pequeno, né? Enfim, seria considerado, né? Mas acho que pra mercados em desenvolvimento como o Brasil, acho que teria mais penetração, né? Sim. E pra encerrar, acho que é importante a gente falar desse mercado de picapes grandes, Mira. Que movimento a gente tem visto? A gente começou falando da Han e a Han também meio que chamou a atenção da Ford e da GM, né? Que vão... A Ford tem um desejo antigo de trazer aqui e vender aqui a F-150, que é o veículo mais vendido do mundo, a F-150. Não é apenas os Estados Unidos, né? Não é apenas os Estados Unidos. Sim. Mas do mundo que em termos de unidades é um fenômeno, é um negócio absurdo e vai lançar aqui já de olho nesse segmento se picapes acima das médias, que ali a Han é meio que reina sozinha com a 1500, com a 2500 também. Então a F-150 vem aí e a GM também, a Chevrolet vai trazer de volta a Silverado, que já fez parte aqui do portfólio da marca, vai trazer de volta. Então a gente vê esse movimento no andar de cima, que é um movimento que as margens são ainda melhores, né, Bruno? Ah, sem dúvida, né? Acaba atingindo um público que já é cativo das picapes, né? Então são pessoas que já vêm aí de anos e anos de picapes e a tendência é só evoluir em termos de ticket à medida que vão chegando os lançamentos com mais componentes tecnológicos, né? Enfim, todo um pacote de novidades. E talvez esse fortalecimento do mercado agro em geral, que a gente percebe que impacta demais o setor de caminhões, que puxa as vendas desse segmento, também para o mercado de picapes também seja um fôlego a mais quando a gente fala de modelos grandes, né? Ah, sim. Você vê o recorte inclusive de vendas da Fenabrave no Centro-Oeste e em estados do Centro-Oeste e em alguns estados do Nordeste, a venda de picapes é um negócio absurdo, é impressionante. É o meio de transporte, né? Exatamente, exatamente. Se a gente pegar qualquer propriedade média de soja, que seja, tem relatos de propriedades com mais de 50 quilômetros internos de estrada de terra. E o transporte que é feito dentro da propriedade é por meio de picape, né? E esse público acaba tendo uma picape tanto para rodar na fazenda como para rodar fora dela. Então, por isso que você vê essa diversidade de versões, de modelos que a gente brinca assim, ah, do Agro Boy. Mas é isso, o cara quer ter uma picape para andar na propriedade para sujar, bater mesmo e outra para ir na cidade. Uma picape mais confortável, mais bonita, mais estilosa, entendeu? Então, por isso que você vê muitas versões Storm, Ranger Storm, S10 Midnight, é mais ou menos como a gente estava falando desde o início, pulverizando um segmento. É uma estratégia dos leves que foi para esse segmento. Quem já esteve em Chapecó, por exemplo, como eu, percebe que picape para esse público ligado ao agronegócio é algo bem sério, levado a sério tanto para os deslocamentos internos nas propriedades quanto para ir para a cidade também, sem dúvida. Esses dias eu ouvi até um boato, gente, vou tomar liberdade de compartilhar de uma colega jornalista que estava fazendo um especial agro e ela falou que até na fazenda existe uma certa hierarquia de picapes. Então, o gestor lá da fazenda tem um determinado modelo que se algum funcionário abaixo dele compra igual é uma certa afronta. Ele não pode ter uma saveira, não é? É, exatamente. Com todo o respeito à saveira. Exato, mas tem que ter uma Hilux, uma S10, aí quem trabalha com ele já precisa se recolher o seu lugar e ter um outro modelo. Então, é uma coisa curiosa. Interessante isso. Os códigos do campo são interessantes. Os códigos hierárquicos do campo. E a Nissan Frontier, mira, pouco se fala dela, né? A remodelada recentemente é uma belíssima, engraçado, que é uma belíssima picape. Eu acho uma das melhores picapes do segmento, na minha opinião pessoal, acho muito boa. Mas é aquele tal negócio, né? É produzido na Argentina e é o que você falou, você briga com muita gente, com muito know-how de picape há décadas no Brasil. S10 e Ranger, principalmente, Chevrolet e Ford tem uma imagem muito forte. E aí a gente também tem a Hilux, que é, como você falou, a Corolla das picapes. É muito complicado você brigar. Mas a Frontier vende bem. Se você pegar as vendas lá, ela é uma picape que não é de volume estrondoso como uma Hilux, mas ela vende bem. e tem essas questões de estratégia. Ela só tem versão cabine dupla, ela não tem versão cabine simples, como tem a Ranger, como tem a S10 e como tem a Hilux. Então, isso também pesa um pouco ali naquelas vendas, nas vendas diretas, vendas para o governo. Isso tudo faz muita diferença nesse segmento de picapes. Então, a Frontier, Frontier ou Frontier, não está nesse escopo. A própria L200 não entra nesse escopo. A Maroc também não entra atualmente. Então, acho que pesa um pouquinho contra ela essa questão. Mas é uma boa picape. Eu acho que a Nissan trabalha relativamente bem com ela. Você citou o governo, só alguns minutinhos aqui que eu lembrei que a gente falando no começo a respeito de rentabilidade e como as picapes fazem parte são parte importante da estratégia de rentabilidade das montadoras. A gente tem que lembrar também que quando você tem uma picape na sua oferta, você está explorando oportunidades de um dos maiores clientes de picapes aqui no Brasil que é o próprio governo. Se a gente pegar todas as operações de polícia, de bombeiro em floresta ou nas cidades, etc., são aplicações com picapes. Então, eventualmente, acaba sendo até um diferencial comercial dentro do segmento, de você atender todo aquele mercado de pessoas comuns, como pessoa física, vamos colocar dessa forma, que trabalha no campo ou que é da cidade mas se movimenta até o campo para trabalhar, mas também tem essa questão de atender o governo e uma demanda que é gigantesca. geralmente os lotes já são generosos. Não, só de polícia, você imagina, eu estive agora recentemente na Ford lá em Tatuí, eles estavam mostrando uma Ranger adaptada para aplicação de vigilância, etc., é coisa de outro mundo, cara, das possibilidades de você ter grandes volumes para se vender a picape, como também de você agregar valor a picape com adição de componentes, de acessórios específicos para aplicação policial naquele caso, etc., é um mercado muito grande. As licitações gorduchas para as empresas. Sim. Muito bom, gente, acho que estouramos o tempo, é um clássico. Para variar. E nós vamos ficando por aqui, convido quem está nos escutando, nos assistindo, a deixar o comentário sobre esse tema, as expectativas para esse mercado de picapes, o que a gente comentou aqui sobre os produtos e tudo mais, sobre a hierarquia das picapes na fazenda, fiquem à vontade. E, Mira, obrigada por estar aqui com a gente. É isso, né, Bruno? É isso. Dou mais uma vez, mando mais uma vez um abraço ao Mira, sempre uma satisfação tê-lo aqui. Espero revê-los em breve. Um abraço. Eu agradeço aí também. Obrigado, gente. automotivo e business. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL